eu vou continuar aqui que não faz nada até agora agora esteja paga esteja paga tá bom vou quebrar vou botar um cristão será que dá é funciona é uma trapdoor será que dá é tá também que será que funciona com tudo é o que que eu fiz o que que eu comprou um novo eu botei essa daqui é eu acho que tá parecendo é tá parecendo tá parecendo pensando no bem já que eu quebrei essa parte ninguém vai perceber se eu quebrava mentira todo mundo vai perceber mas eu vou quebrar mais porque eu quero saber o que que tem lá embaixo do minecraft será que tem mais coisa ali no computador é parece que é muito fofo do minecraft eu acho que tá chegando em alguma coisa né é é cheguei aqui ver ver legal eita tá bom tá bom tipo um carrinho que da hora eu vou ter que quebrar a caneta achado eu vou ter que quebrar mais para fazer meus amigos agora tem que botar trilhos bota 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 Aí eu estourei a cabeça dele do nada, ele veio atacar, aí depois eu fiz... O que que é isso, amarelo? É a famosa montanha-russa! Hum... São carrinhos separados... Fundo, né? É... É... Eu tenho que ali ajudar o preto... Não! Não! Vai ficar diferente... Não! Não! Fica aqui! É... A gente não tem escolha, é verdade! Aqui... Aqui... E lá vai! Uau! Ai, Laranja, tu não tinha reclamado? O que que tá achando assim? Nossa! Tá muito bom, cara! É... Não! Ai, meu Deus! Que susto! Eu pensava que tinha lava ali embaixo! Uau! Isso! Que da hora! É muito bom no redstone mesmo! Verdade! Ih, amarelo! Yeah, 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 yeah! Ih! Fala com a gente! O que que é aquilo é lava? Ah, não! Não! Eu pensava que o amarelo era maluco, mas não desse jeito! Ah! Boa, amarelo! Boa! Chega! 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 Um bloco? Tá de brincadeira! Que isso? E aí? Ele é melhor na construção! Não! Vocês sabem que o melhor sou eu, né? Tá bom, verde! Eita! Agora a gente tá separado, mas eu ainda não consigo... Nossa! Agora não dá mais! Agora não dá mais! Estamos junto de novo! Hum, look! Que da hora! Hum... O fim! Que isso? Que da hora! Hum... Op! Mentira! Sacaneou, hein! Ah, agora eu já... Que isso? Eita! Cadê eles? Eles estão ali! Gente, eu tô aqui! Gente, aqui! Que? Olha, amarelo! Merda. Fiz casa do Minecraft.